Nós estamos contemplando os céus abertos sobre nós Estamos recebendo a porção que vem de Deus Nossos corações abertos querem receber mais glória Hoje é dia de milagre, de poder e de vitória Ana Palma diz aí o que o Senhor irá fazer Ele vai mover o templo, vai seu povo envolver Vai curar enfermos, libertar cativos, posso crer Vamos adorar com a alma, deixar o agir com Deus Ele já se faz presente, abençoando o povo seu Enche com tua glória, chequina Queima com teu fogo o altar Toca com poder os corações Abre os nossos olhos, tratemos visões Nós o adoramos e glorificamos Nós o exaltamos, Deus vem nos queimar Nós o adoramos, Deus Emmanuel Ó Deus Jeová Leonardo diz aí o que o Senhor irá fazer Ele vai mover o templo, vai seu povo envolver Vai curar enfermos, libertar cativos, posso crer Vamos adorar com a alma, deixar o agir com Deus Ele já se faz presente, abençoando o povo seu Enche com tua glória, chequina Queima com teu fogo o altar Toca com tua glória, queima com tua glória, chequina Toca com poder os corações Seja renovado, receba um som Seja renovado, receba um som Seja hoje curado, com libertação Saia transformado, em nome de Jesus Te levanta e anda, pode se alegrar Receba de Deus, poder e um som que vem dotar Em nome de Jesus Nós o adoramos Se glorificamos, nós o exaltamos Se glorificamos, nós o exaltamos Deus vem nos queimar Deus vem nos queimar, nós o adoramos Deus Emmanuel, ó Deus Jeová Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amém Amém